Sobre as mudanças do OnlyFans, apenas uma troca de plataforma ou reconhecimento perdido dos sex workers? Eu confesso... É o fundo esse questionamento, hein? É, eu confesso que ainda tá meio nebuloso, porque eu vi, né, eu vi muito, ainda não tem sido nenhum comentário sobre essa questão do OnlyFans. Você tem OnlyFans, né? Tenho, tenho. OnlyFans, aquele Mario. Aquele Mario. É, eu fiquei ainda um pouco confuso, porque eu vi muitas pessoas falando várias questões, né? Eu vi que ia acabar o conteúdo adulto, aí vi depois pessoas falando que o que ia acabar não era todo o conteúdo adulto, mas era que os produtores de conteúdo continuariam, mas quem é só usuário da plataforma não ia poder postar conteúdo. E aí eu fiquei meio na dúvida se é porque alguém posta nas DMs, que no meu caso não tem. Mas se alguém troca nude com assinante na DM, aí depois veio outra informação que era... Não, o que não vai poder não é pelo OnlyFans acessando o browser. O que não vai poder é pelo aplicativo, porque os aplicativos precisam passar, por exemplo, pelos Androids do Google Play ou do App Store. Aí lá eles não aceitam o conteúdo adulto, mas pelo browser ia continuar. Outros disseram que já não vai continuar de jeito nenhum, então... Mas a gente recebeu o comunicado, finalmente, o e-mail oficial do OnlyFans, né? É, eu não recebi. Você não recebeu? Não. Saiu o e-mail oficial. Só que tá em inglês e eu ainda não... Mas... É, eu não recebi ainda, então por isso que eu tô assim meio confuso. Então, infelizmente, te lembra, Thalita, que se perguntou? E aí eu... Não, mas eu tô esperando um comunicado oficial do OnlyFans. Chegou o comunicado oficial do OnlyFans. E aí, partindo da pergunta, a questão toda é entender a conjuntura mesmo do que a gente tá vivendo hoje, dessa ascensão do pensamento conservador, né? E como isso atinge o lugar do dinheiro, né? Do capital, assim, é um universo bilionário, pornografia, né? A gente entende que as mesmas pessoas, as mesmas pessoas que nesse momento atacam, né? Vêm com esse discurso de moralidade e atacam os sexworks ou a sexualidade como um todo, são as mesmas que consomem loucamente, né? Vi de... O dia mais absurdo, principalmente... Isso é no mundo todo, mas no Brasil, a imagem mais absurda, a imagem mais absurda, foi uma vez eu ver o trio elétrico da Marcha pela Família, defendendo toda a moralidade cristã, a família, a moral e os bons costumes, e em cima, dando discurso, tava o dono de um dos maiores cabarets de São Paulo. Assim, tudo bem, faz parte, ele de fato, ele preserva a família, né? Porque se não fosse os cabarets, as famílias já estavam destruídas há mais tempo. Mas, entende? A lógica, como vai pra um lugar completamente surreal, paradoxal. Então, o que manda é esse dinheiro. Porque ter a liberdade sexual é perigoso, como a onda. Como eu falei lá no início, a energia sexual, o poder dessa energia sexual, ela é um poder transformador, ela é um poder criador, criativo, e ela vai, vai interferir em tudo na sociedade. Imagina uma sociedade onde esses moralistas não teriam mais controle sobre o corpo do outro. Porque tudo se passa nessa história. A sociedade do controle é essa. Como pra quem quiser aí ver todo o pensamento do Foucault. É isso, é o controle sobre os corpos. O que o... Não o Cristo em si, que a gente falou naquela hora, mas o que os cristãos e o universo do cristianismo fez. É dominar o corpo. O corpo que não pode dançar, o corpo que não pode ter prazer, o corpo que não pode rir. É o corpo dado apenas ao sofrimento. Porque, na teoria, Jesus sofreu, todo mundo tem que sofrer. E não é. É amor. É o contrário. Não tem sofrimento. É o sofrimento. Então, a gente tá vivendo isso e, inevitavelmente, vai cair sobre o sex work. Há um desmerecimento porque todas as pessoas, dentro da perspectiva dessa classe dominante moralista, quem faz, quem produz o lado sex work, não serve pra nada. É um ser descartável. E aí, de fato, entra o desmerecimento do sex work. Porque é descartável. Porque, na perspectiva do que a gente cada vez vê, o sexo como um lugar descartável, os corpos como um lugar descartável. Então, depois que a gente abolir essa bunda aqui, vai ter outra. Depois que a gente abolir esse pinto, vai ter outro. A gente consome na escondida. Eu não quero, eu não quero, sabe? O pensamento moralista é, eu não quero ser visto o que eu vejo. Eu quero que se mantenha escondido. Porque eu preciso preservar essa família destruída, essa família de aparência, sabe? Eu preciso preservar, como dizia o nosso excrementíssimo presidente, que defende lá Deus, as porras pataquadas todas, mas que tinha um apartamento só pra comer gente. Era isso que ele dizia, tá lá, gravado. Tem vídeo falando. E aí, eu quero saber.